Nós da Hobby Utilidades estamos te convidando para vir conhecer a nossa nova loja aqui na Avenida Maringá 2.219 ao lado da Farmácia Eletra. Vem aqui que você vai encontrar o que você precisa. Ventilador Batik por apenas R$ 64,90. Boneca Cotiplas Sonho Azul 58cm por apenas R$ 49,90. Estamos aqui te esperando na Avenida Maringá 2.219 no Jardim Verão.